Música Você vai falar 5 empresas que você investe de olho fechado Tipo assim, 5 empresas, Luan, que a cotação pode estar até um pouquinho acima do que eu acho justo Mas eu compro porque eu sei que em longo prazo eu vou ganhar dinheiro com essas empresas Beleza, vamos lá, partindo dos setores bons Taesa, Transmissão Paulista Se for 5, né? É 5, mas se eles quiserem, pode falar da empresa também Pode fazer um suspense para eles Setor bancário Itaú E Bradesco E lembrando, né, Pet, se você for no setor bancário aí Lembrando que o Itaú é a empresa que mais lucra na Bolsa de Valores Gente, para vocês terem uma noção do lucro Do lucro do Itaú é 19 bilhões O último que eu peguei, eu não sei, às vezes pode ter dado uma atualizada Mas eu peguei o último 19 bilhões, meu São empresas que é uma empresa que lucra demais, né? E consequentemente distribui bons dividendos Isso E lembrando que Itaú e Bradesco distribuem mensal o dividendo, né? É, já é dividendo mensal Mas também não anima muito eles, não? Não é muita coisa, é um centavo É um centavo E o pessoal vai falar assim Nossa, mas um centavo sempre Não, gente, é que a cada tantos meses eles colocam um centavo todo mês E tem meses específicos ali que aí eles dão as porradonas Que aí já vem bastante, isso aí é bastante dinheiro, né? Bastante, mas eu não posso falar quanto Mas sempre vem mais, vem tipo, vai Cada três meses é 50 centavos, 60 centavos Depende muito ali do resultado do banco E eu também investiria assim De forma de olho fechado Dentro do que eu já tenho percebido do histórico Sanepar e BB Seguridade A Sanepar você investiria mesmo com essas crises hídricas Que estão ocorrendo lá no estado do Paraná? Sim Veja bem, essa crise hídrica que está acontecendo no Paraná Ela aconteceu aqui em São Paulo Lembra que a gente ficou vários momentos, meses aqui em São Paulo Com falta de água, com crise hídrica Ô Pet, eu lembro que eu até comprei um galãozão Um galãozão, um barrilzão Para não faltar água em casa Se faltar, pelo menos eu tenho água para tomar e tomar banho E eu te pergunto, vai faltar água? A água do mundo vai acabar? Essa água que você acabou de tomar Essa aguinha aqui é essa? Pode ter sido tomada por um dinossauro Que fez xixi Que foi para o mar Que foi reciclada e voltou para você Então eu te digo A água não vai acabar O que acontece? Ela sai de um lugar e vai para outro A água que você tomou agora Ela vai sair daí, daqui a pouco vai para outro lugar Mas ela não vai destruir A água é quase indestrutível Não tem como destruir a água Você pode sujar Você pode jogar Você pode fazer o que quiser Mas é quase que indestrutível Destruir a água Então o que acontece? A água que está faltando no Paraná Ela está indo para o Mato Grosso Uma hora vai para... É o ciclo da água É o ciclo da água Porque a empresa precisa lucrar Então eu vejo que é um momento de oportunidade Para comprar uma ação descontada Por que que acontece? Você deve comprar quando ninguém quer comprar E vender quando todo mundo quer comprar Ou seja, o Warren Buffett tem uma frase Que fala Compre ao som dos canhões E venda ao som dos violinos Ou seja, se você vai comprar uma ação Quando ela está bem cotada Você vai comprar no topo Exatamente E aí depois ela vai cair Você vai vender na baixa Você tem que ir contra a manada Então ninguém quer a Sanepar agora Ninguém quer É a hora de você encher o carrinho Porque quando a ação tiver Lá 5, 6, 7, 8 Todo mundo vai falar bem da Sanepar Vai ser recomendação de todas as casas de análise A Sanepar agora é 11 Exatamente E aí você vai comprar na alta Exatamente Não, eu falo, Pet Eu quis provocar você aqui Porque eu penso da mesma maneira E eu E se eu não me engano Acho que uns 4 vídeos Se você voltar aí Está eu comprando ações da Sanepar Eu acredito mesmo E essa crise aí Rápido vai passar E a outra empresa que você falou Qual que é a outra empresa? BB Seguridade BB Seguridade? Por que você acredita em BB Seguridade? Porque eu analisei o histórico dela Dos últimos 10 anos E paga um dividendo absurdo E paga dividendos muito bons Cara E BB Seguridade Ela tem o histórico De ser uma boa empresa Então dificilmente Uma ação que tem um histórico De 10 anos Sendo lucrativa E distribuindo esses lucros Vai amanhã parar Isso daí ela vai dar sinais Então hoje eu vejo Uma ótima empresa Uma oportunidade muito boa Exatamente Essa empresa eu também gosto bastante Tenho em carteira BB Seguridade Para quem está acompanhando a gente Aqui BB Seguridade É BBSE3 Você coloca Eu já fiz bastante vídeo sobre ela Sobre Sanepar também Sobre Itaesa Que você disse aí Sobre Itaú também Já fiz vídeo Gente Queria agradecer Todo mundo Que está nessa live Não esqueçam De deixar seu like E a gente vai responder Mais a última pergunta Aqui Porque é difícil Aqui ter o delegado Peterson Siqueira Aqui a gente fica Foi muito difícil Conseguir esse horário Com ele Viu gente Parece que é fácil Quando está aqui Mas é difícil Para caramba Alinhar as agendas E eu vou responder Mais uma pergunta E dar a palavra Aqui para o Peterson Peterson O que você O que você me diz Da empresa Porto Seguro Porto Seguro É empresa de seguro É uma empresa boa também Já está aí Sendo lucrativa Mas Se fosse para escolher Entre Porto Seguro E Beber Seguridade Eu iria para Beber Seguridade Mas é uma ótima empresa também Faz sentido Eu gosto dela Você gosta de Porto Seguro? Também gosto Você investe em Porto Seguro ou não? Não, não tenho Eu optei por Beber Seguridade Beber Seguridade Paga mais dividendos Paga bem mais dividendos Se você for pegar Mas Porto Seguro Se você for ver É uma empresa também Pelo menos aqui em São Paulo Você olha muito Com os carros dela Andando Naquele carro elétrico Ela tem um carro elétrico Bonitinho Né? Umas motinhas diferentes É uma empresa que Eu vou começar a olhar Com outros olhos Peterson Queria agradecer A participação sua Muito obrigado Você é sempre bem-vindo Aqui no canal E pode deixar uma mensagem Para a galera Que está assistindo a gente Aqui Pessoal Queria agradecer A oportunidade De estar aqui Podendo compartilhar Um pouquinho da minha história E um pouquinho de investimentos Então sou muito agradecido E tenho fé Que vai dar certo Se eu conseguir Gente Qualquer um consegue Que vai dar certo A oportunidade Eu realmente Eu tenho fé Obrigado.